Fala pessoal, Mica Galvão aqui, só quero mandar uma mensagem pra vocês, que hoje foi um dia muito especial, hoje foi o meu retorno aí, depois de 100 dias sem competir, retornando aqui no SPO, na CBJJF, como foi também, evento muito nostálgico, já fazia tempo que eu não participava da federação, e ó, acompanha aí no dia a dia, pra ver como é que foi pra mim chegar aqui na medalhinha de ouro, beleza? Abraço! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?